O Carnaval é um festival do cristianismo ocidental que ocorre antes da estação litúrgica da Quaresma. Os primeiros eventos ocorrem tipicamente durante fevereiro ou início de março, durante um período historicamente conhecido como o tempo da 70ª ou pré-Quaresma. Na ilha de São Jorge, na ponta de Guilherme da Silveira, José Celestino Brasil e Gelsimina Gomes recordaram-nos como era esta época festiva na sua juventude. Olha, da idade dos meus 5, 6 anos, comecei a ir aos bares regionais para o Carnaval e depois começou-se a fazer danças de Carnaval e também participei, duas ou três, também participei. E pronto, não tenho falhado a muitos bares de Carnaval. Agora, infelizmente, a minha vida mudou, mas não tenho falhado a muitos. Não me engordo, a sociedade enchia-se, as pessoas não cabiam, ficava muita gente ainda na rua e mesmo os bares de roda, aquilo era o solão, de uma ponta à outra, cheia de pessoas. E a chama reita às vezes. Faziam duas rodas, uma por dentro e até por fora. De uma maneira, naquela tempo eram pessoas, porque era uma coisa medonha. Havia muitas pessoas. Havia muitas pessoas, então. E era, no meu engordo, era o baio, até, lembro-me, na perfeição, às vezes o sol saía e ainda se bailava. Na terça-feira, então a igreja proibia se fosse, se passasse pela meia-noite, nesses ônibus. Mas também se começava cedo, começava-se às vezes às cem ou seis horas da tarde, já se estava a bailar. E depois, então, já com algum padre novo, mais novo, já às vezes estudia-se a hora. Também não era muitas horas à frente da meia-noite, mas já às vezes passava. Hoje em dia já não é aqueles bailinhos de carnaval como se fazia antigamente. Antigamente a gente começava a bailar, principalmente na terça-feira, a gente começava a bailar de dia. Também chegava-se à meia-noite, parava. Mas começava-se a bailar de dia e era ali com um bocado de dia ainda. E mesmo no domingo, a gente chegou, eu cheguei a estar na sociedade, no Clube União, do domingo para a segunda, e a gente estar a bailar e a caminhada da carreira estar a sair. Aquilo era um bailo de roda, uma chamarreita e uma dança. E aqui passava-se a noite na crise. Olha, o carnaval era sebrado com bailos regionais, porque antigamente não havia estes aparelhais, não havia estes conjuntos e isto, os tocadores de violas é que tocavam bailos de roda e danças e coisas para a gente dançar. E fazia-se uns bailos de roda, uma chamarreita, depois tocava-se umas danças e era assim o nosso carnaval. E depois brindava-se o pessoal duas vezes no domingo e uma vez na testa, logo que o pessoal tinha mais coisa, brindava mais, não há a ser duas vezes, brindava três vezes, mas quase sempre era só duas vezes. E era assim o nosso carnaval, era aquele convívio, depois a gente vestia-se lá como a gente queria, a gente às vezes vestia uns vestidos compridos, raparigas novas vestiam uns vestidos compridos e a gente pintava só... Pronto, a gente fazia assim a nossa vestia de carnaval, antigamente era assim estas coisas. A época do carnaval era marcada pelos bailes regionais que animavam durante vários dias as várias sociedades onde todos se vestiam a rigor para celebrar esta data, às vezes pela madrugada dentro, que nestes tempos continha tocadores, que alguns deles já não se encontram conosco ou nos salões na época de carnaval. Aquilo era, aquilo era, aquilo então, aquilo era mesmo, era, aquilo era tanto a sério que não entrava ninguém na sociedade descalço do dia de domingo hoje ou terça-feira de carnaval e iam engravatados com o melhor fato. Depois aquilo foi, então, mas lembro-me muito bem que era assim, quem não tivesse sapatos para entrar, não entrava no clube. Mas depois aquilo, então, foi, também, as coisas foram melhorando e a coisa melhorou, quer dizer, o professor estava melhor as coisas, nas vestimentas mesmo e tudo, isso passou, mas isto era real, e lembro-me na perfeição disto ser assim, quem não estivesse não entrava. Era o Sr. Josézinho, pai da Pascolinha, o Sr. José Luís, era o Tino Edo Injonho, era o Sr. Guilherme da Valeia, era o Sr. José Teixeira, era o Sr. Augusto, e vinha tocadores aí, sim, era o meu padrasto, o Sr. José Alexandre, que tu talvez já não o conhecesse, o meu padrasto também tocou algo, e que, e, pois, havia, então, muita gente, havia pessoas, aquele Sr. José, que a gente dizia que era o Sr. José da Rebeca, o Sr. José Venance, que é o pai desta Elizabeth que vem vindo e pão, também vinha para os bales. E se eram pessoas certas que a partir do tempo nesses bales? Era, era, era. Então apastiam muito nesses bales no jantão. O António, o António Abel, que era irmão do José, cantava e mandava a chamarito. O José não, o José não cantava, tocava, viola. Tinha o Noé, tinha o Tuíras, eram todos tocadores e cantores de bales. Essas eram presenças que estavam sempre nesses bales? Sempre, sempre, sempre presente. Era o Joaquim, que era o José do José Leonor, era o José, que tocava violino, ia tudo para, era, aquilo às vezes já era noites aí entre que eles não se deitavam. Mas os salões enchiam-se, mas enchiam-se, não é como hoje. Hoje já não, hoje faz-se aqueles bales, mas já não é aqueles salões cheios de gente, nem aquilo como era antigamente. Porque tinha tocadores para ir se substituindo. Agora o José Luís aguentava ali uma noite assentado, ali a tocar, ele gostava muito de tocar viola, o José Luís lhe tocava, bom, mas já aguentava ali uma noite inteira que ele consolava-se com aquilo. O mestre Padrinho também era algum, um dos nomes, digamos assim, participava nessa coisa? Ah, sim, 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 também aguentava ali toda a noite. Então ele tinha alguns colos naquelas dedos que eram uma coisa séria de juro, porque as costas de Bonoli são duras. E ele aguentava ali, e tinha muitos tocadores, havia um senhor António da Ladeira, de Curzó, cantava e tocava também muito bem, até tem um filho ali nos biscoitos, que é António também, aquele que também tem uma voz, é a Cidinha com o pai, que parecia um cornário a cantar, uma voz linda. Enquanto na terceira, os enredos animam os dias de carnaval, em São Jorge, esta época carnavalesca deixa saudades e recordações que ao longo do tempo foram mudando na vila de Guilherme da Silveira, no que toca à celebração do carnaval por cá. Eram as noites que a gente hoje em dia para ir para um balho, a gente já se não tiver carro, não tiver bolinha, a gente já não vai. Mas naquela altura, a gente ia a pé. Era difícil para arranjar até para os preparativos, mas havia fantasias, havia, havia, até há um ano, houve um concurso da melhor fantasia que existisse. Até recordo-me que foi a filha de João Endres, a Lúcia, que é que ganhou um concurso, não sei, de apetite, de trajo, eu acho que era o trajo de melhor. E recordo-me que a Lúcia ganhou isso. Mas antes da Lúcia tinha gente, por exemplo, a minha irmã, a irmã, a Edona, ali a Maria Irmelinda, que havia assim um número de raparigas, muita rapariga naquela altura, e aquilo fantasiava-se, até haviam as colcheiras de cama, em cor de rosa, e até tinham, umas eram os pavões estampados na colcheiras, e elas, com aquilo, faziam uma saia comprida para fazerem a fantasia no dia do domingo de carnaval. E era com um lampiãozinho, que a gente, a lampião a petróleo, ou a gente vinha mesmo, quando estava a fazê-lo, ou a gente vinha mesmo às escuras. A gente era uma malta, juntava-se, era a Tia Nunes, diz a Luís, era a Nascimento e o Gregório e a Nisilda quando estavam aqui em cima na alvada, era assim as pessoas mais amigas, assim, vizinhos e tudo, a gente combinava, íamos todos, íamos todos a pé, íamos todos a pé, isto era uma alegria, a gente não estava cansados para nada. A gente ia a pé para baixo, chegávamos lá, estávamos a modo de bailar toda a noite, vinhamos para cima, que a gente andava cansados. Agora, já na volta de casa, a gente já se sentia cansados, porque a gente vinha para casa, sabe? E era a Suíça. E era a Suíça. E depois, por carnaval, as pessoas mascaradavam-se, e também me cheguei a mascaradar mais a Nisilda e o Nelson de Fernando, que está na América, que é com o irmão de Pedro, da Silveira, e a gente ia à casa da Nascimento, se vestir e mascaradar-se, e depois a gente vinha para cima, para o Clube União. Sem bailinhos de carnaval, anualmente, com bailos regionais, a senheira o carnaval alegre na juventude de José Celestino Brasil e Gelsmina Gomes.